Olá meus amigos, Cicinho viajante Viajando hoje, indo aqui a Quebrangulo Muita chuva hoje, a coragem tá pouca, a saúde também Agora tá um dia bonito, muito chuvoso Vocês verem aqui, que é a próxima divisa com Quebrangulo Esse sítio aqui me foge o nome dele Aqui perto ali da casa do advogado Lagoa do Ouro, Pernambuco, olha que não tá bonito aqui no inverno No verão também aqui é bonito, tem umas minações, né? Bonita a localidade aqui Só vai ser mais feio um pouquinho, porque esse outro lado aqui, ó É descambando, meio sertão, mas ainda é bom esse lado Agora do outro lado da serra aí já é bom conselho Essa serra ali é a Serra dos Carneiros Descendo aqui em frente é a Serra dos Carneiros Já mostrei pra vocês, né? A chuva tá passando e eu vou arribar a viagem Porque a gente tem que ganhar o pão Todo dia sair, fazer uma luta, ganhar o pão, voltar pra casa Aqui é indo pra cidade, ó Cidade Lagoa do Ouro Queimbar cadeira, curral de gado E aqui já é voltando, já indo pra Quebrangulo A cidade do cantor Mano Walter Graciliano Ramos e tudo mais Dia desse eu recebi um Tava prozeando com o primo Júlio Ele disse, a gente trabalhou com uma filha de Graciliano Ramos Mora em... São Paulo, não tô lembrado da cidade que o primo falou que mora E eles ainda são parentes da gente Que é a família Ferro, faz parte também, né? A mãe de Graciliano era da família Ferro É tudo uma família só, né? Somos parentes O grande escritor Graciliano Ramos Aquele quebrangulo O maior orgulho que tem em quebrangulo é Graciliano Ramos Mano Walter também é um orgulho Mas a literatura é mais... Como é que se diz? Vai ser mais lembrada Com muito tempo E continua sendo lembrada, né? O sucesso o camarada faz, mas... Não é sempre aí na vida, né? Nem mano Walter tá fazendo É isso aí, meus amigos Vocês fiquem com Deus E até o próximo vídeo Mostrei aqui esse sítio Agora só tô esquecido Aqui é perto da Serra dos Carneiros Agora eu vou arrumar ali Pra chegar, com fé em Deus Lá na Juliana E girar Girar lá pro Caçambinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, meus amigos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí